Olá pessoal, caminhoneiros se dizem traídos por Bolsonaro e marcam paralisação nacional para a madrugada de segunda para terça-feira. Vamos conversar um pouco sobre isso. Antes, quero pedir o teu apoio, inscreva-se e compartilhe nossos vídeos. Inscreva-se no canal, compartilhe nossos vídeos, dê um like, ajude aqui o nosso trabalho. Está aí uma questão para ser conversada, para ser debatida. Como todos sabem, grande parte desses 4,5 milhões de caminhoneiros do Brasil votaram em Bolsonaro. É uma classe de trabalhadores e trabalhadoras, na sua maioria são homens, sem muita consciência de classe, sem muita consciência de classe. Principalmente aqueles que têm o caminhão, que é dono do caminhão, parece que eles são donos dos meios de produção, se acham capitalistas. E acabaram ajudando muito a derrubar Dilma Rousseff, como vocês acompanharam, de 2014, 2015, 2016. Fizeram movimentos muito fortes no Brasil. É claro que não é 100% da classe. Uma parte já enxerga a política, já se encontra e se vê como trabalhador e trabalhadora, mas uma grande parte ainda não tem consciência de classe, pelo menos isso é a minha visão. Segundo ponto que é importante a gente analisar. Por que que o caminhão ainda é, e vai ser por bastante tempo, pelo que a gente está vendo, o principal meio de transporte de cargas no país? Um país gigantesco. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E mais de 5.600 municípios. E toda a estrutura logística de transporte e distribuição de cargas no Brasil, na sua grande maioria, mais de 60%, 75%, é via rodovia, via caminhão. É tanto que quando eles param, o transtorno no país é enorme. E eu acho que tem que parar mesmo. Não estou reclamando disso aqui do Resistência, não. Nós estamos dizendo que quando eles param, o transtorno é muito grande e eles impactaram a derrubada da Dilma, como eu já falei. Houve um impacto muito grande dos caminhoneiros na época do golpe que derrubou a Dilma Rousseff. Pois bem, eles prometem paralisar 70% de 4,5 milhões de caminhoneiros. Repito, de segunda para terça-feira. E se dizem traídos por Jair Bolsonaro, que prometeu e não cumpriu. Essa é uma questão. A outra questão é o seguinte. Por que essa dependência aos caminhões no Brasil? Eu vou ler dois parágrafos de uma matéria no Rede Brasil atual, que nós vamos colocar o link aqui na descrição desse vídeo. Responsável por 65% do transporte de cargas interregional no Brasil. Segundo dados de 2015 do Plano Nacional de Logística, a dependência do país ao transporte de cargas por caminhões é a consequência de um longo processo histórico. Isso fez com que os caminhos para escoar as riquezas nacionais fossem, na maioria dos casos, horizontais no sentido oeste-leste, sem preocupação de ligações norte-sul que integrassem melhor as regiões do país. Apenas no governo do ex-presidente José Sarney, 1986 a 89, nasceu a intenção de ligar os externos do país com a construção da ferrovia norte-sul. Obra paralisada nos anos de 1990 e retomada depois nos governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, um dos pontos para a gente tentar entender por que a dependência do Brasil aos caminhões, ao transporte rodoviário é exatamente essa questão. Houve um desenvolvimento, uma diferença de desenvolvimento entre estados e regiões do Brasil, centro-sul, norte e nordeste do Brasil, muito forte. Houve uma preocupação em desenvolver aquela região sudeste, centro-oeste e sul do Brasil e esqueceram do restante da nação do território brasileiro. Esse é um dos pontos apenas, são vários, são vários os pontos. E agora, na dependência do caminhão, que quando para é um transtorno enorme, o governo que prometeu para os caminhoneiros e não conseguiu os caminhoneiros, que na sua maioria ajudaram a dar um golpe, agora os caminhoneiros dizem que vão parar. A líder dos caminhoneiros autônomos, Marconi França, disse nesta sexta-feira que, à meia-noite de segunda-feira, dia 16, ao menos 70% dos centros de 4,5 milhões de profissionais autônomos e seletistas vão parar em todo o Brasil. O motivo é a insatisfação com Jair Bolsonaro, que, de acordo com França, não cumpriu o que prometeu. As informações são do jornal Correio Brasiliense. Abre aspas. O governo não cumpriu nada do que prometeu. O preço do óleo e o diesel teve 11 altas consecutivas só em 2019. Não aguentamos mais serem enganados pelo senhor Jair Messias Bolsonaro, que protege o agronegócio e diz que os caminhoneiros só sabem destruir rodovias, reclamou França ao jornal. Ele afirmou ainda que a duração do protesto não foi definida, ou seja, não se sabe se será prolongada por mais dias. Na tarde de sexta-feira, França, olha como é importante, foi a sede da Central Única dos Trabalhadores do Rio, da CUT do Rio, para pedir apoio ao movimento. Ele explicou também a importância de receber o suporte de toda a população. Abre aspas. De todos que usam gasolina, óleo, diesel e também gás de cozinha. Jair Bolsonaro esquece que quem transporta os produtos das indústrias e do agronegócio somos nós. É isso aí, vamos conversar um pouco sobre isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.